Jogar videogame faz bem para a saúde mental. Esta é uma possibilidade que toda criança e adolescente gostaria de ver confirmada. E ao que tudo indica, a prática pode ser mesmo benéfica. Pelo menos é o que atesta um estudo da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Para chegar à conclusão, os pesquisadores se basearam nos jogos Animal Crossing, da Nintendo, e Plants vs. Zombies, da Electronic Arts. De acordo com os autores, ao contrário dos temores de que muito tempo gasto em videogame possa gerar vício e prejudicar a mente, a pesquisa encontrou uma pequena correlação entre jogos e bem-estar. Assim, pessoas que passam mais de quatro horas por dia em média jogando Animal Crossing comentaram estar mais felizes. Os videogames são frequentemente acusados de afetar a saúde psicológica dos jogadores. Estudos anteriores criticaram o efeito dos períodos excessivamente longos nas pessoas mais jovens. Desde 2018, a Organização Mundial da Saúde classifica o vício em videogames como uma doença psicológica, uma decisão criticada por muitos pesquisadores. O estudo sugere ainda que jogos online oferecem uma alternativa satisfatória aos encontros frente a frente, no momento excepcional da pandemia de Covid-19.